Música Salve galera, vou mostrar aqui para vocês, então Estrada da Serrinha, esse é o lugar, dica do Mano Ita, pedrada, valeu a dica mano, tesão o lugar Isso aí, Estrada da Serrinha, bora Salve fellas, estamos aqui, Chardier, Mano Jean, começando mais uma aventura, a gente está aqui para o lado de Itamandaré, a gente não conhece o caminho, Mas a gente vai explorar e fazer um treino, e esse treino hoje galera, vim aqui mostrar para vocês, é o último treino, antes do desafio 70k, Mano Jean vai para? 35, estamos no 35 lá, 35, meio a meio, mas vamos que vamos, então a ideia hoje é rodar tranquilo, com altimetria, estradão de chão, tentando simular o que a gente vai pegar na prova, Prova não né, que o desafio é nosso particular, e então estamos rodando aqui, 5 e 10, 5 e 15, água, um islotônico, mostrar aqui para vocês, espera aí, Paçoquinho, bastante, bastante, peraí que eu trouxe uma outra parada que vou experimentar hoje, que é, esses mix de cereal aqui, E vamos que vamos, vamos desbravar aqui o rolê, a ideia é fazer 26, hoje e 12 amanhã, fazer um volume em 2 dias, e estamos aí, vamos que vamos, segue o baile. Música 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 Bora lá, continua assistindo aí, daqui a pouco tem mais imagem legal para vocês, e se vocês estão curtindo aí, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, para fortalecer, aí o canal, deixa aí nos comentários, dúvidas e sugestões, e tamo junto, fica ligadinho nas imagens aí. Música 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 Tamo aqui ó, mano Gê tá lá, quilômetro 7,600, e vamos dar uma conferida aqui no mapa, tem uma bifurcação, aproveitar aqui, Música 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 Esse vai ser o trecho. A altimetria pesada aqui, galera. Vamos aproveitar. Ficar aqui fumando aqui. Abre a casa mesmo. Vamos comer agora. Uma paçoquinha. Bora, bora. Servidos? Vamos aí. Bora, Jean. Camikaze mesmo, cara. Agora eu vou ter fé mesmo que o parafuso é menos, pelo menos. Um ou mais. Mas fala aí. Vizu, está valendo a pena? Vale a pena, Pedro. Nossa. Da hora mesmo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Morissi é plano. Morissi é plano para isso daqui. Aqui, ó. Se abraça e vai, filho. Bastante altimetria, galera. Mas o visual é legal. E, pô. A gente vê o fim da tarde. Muito tesão. Muito legal. Vamos que vamos. E, pô. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então estamos aqui, vai fechar o quilômetro 17, uma hora e vinte e nove. Estamos no ritmo, a ideia era rodar hoje entre 5, 5 e 30, buscando essa altimetria. E é pesado aqui galera, pra quem quer fazer força, ó, top. Não sei se vai rolar os 26, conforme planejado, porque a gente começou um pouquinho tarde, pra pegar um pouco do sol, mas até achar aqui o lugar, então demorou um pouquinho. O sol já tá baixando, então talvez fique escuro, pra eu fechar a volta vai dar 20, fazer mais seis, vamos ver, mas tá tesão, vamos que vamos, pega aqui o lugar. Tchau. Tchau. Salve Felas! Concluído aqui, seis e dezesseis da tarde, começamos às quatro, mano? Quatro e dez. Quatro e pouquinho. Era vinte e seis o meu, o Jean ia fazer vinte o dele, tá pago. Eu fiz vinte e dois, mas a minha altimetria, segundo o professor, era pra ser altimetria moderada, e aqui galera, é pesado. Fala aí, Jean. Fria, aqui é fria, se quem quiser correr a altimetria, é aqui mesmo. Mas o lugar vale muito a pena. Top! É bom de correr, a estrada, pra quem conseguir na hora de descer, ou mais no plano, é bom de correr, não é pedra muito solta. Bastante sombra? Bastante sombra de dia, tem bastante galera andando de bike, moto, bastante. Eu acho que aqui é um lugar que o pessoal vem fazer trilha também, pra cima, vou procurar saber e passo pra vocês. E tá aí, hoje é o último longão pro desafio dos setenta. Amanhã eu faço mais doze, moderadão, aí com pouca altimetria. E aí, semana que vem vamos reduzindo, pra domingo chegar nos setenta com tudo. E hoje foi isotônico, água e paçoquinha. Mano Jean também aproveitou isso aí. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece aí. Se inscreve no canal, curta e compartilha. E tamo junto. Falou, valeu! Salve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acordei agora há pouco Tinha 12km para fazer Tinha não, tenho agora no domingo Mas Acordei com um café na cama Um presente, dia dos pais Então vou fazer a noite E vai ser o último dia Do treino longo duplo Desse fim de semana Semana que vem, como eu já disse para vocês Vamos fazer lá O desafio Espero que dê tudo certo Vou sair aqui agora A ver se eu compro uma carninha Alguma coisa O dia está bonitão, de sol E vamos que vamos Fiquem ligados aí que Daqui a pouco mais Final do dia eu saio rodar esses dois E mostro para vocês, beleza? Tamo junto galera Isso aí rapaziada, aqui ó Encomenda feita Comprada Tomar aqui aquela coquinha marota Também Um risotinho Uma carninha de frango Umas linguiçinhas E vamos aí né Domingão está rolando Dia bonito E é isso aí Feliz dia dos pais A todos os pais aí Que me acompanham E se você não é pai Sabe um dia vai ser E você vai ver Que é especial Que você aprende muito Que você muda muito E aprende a dar valor A diversas coisas Que talvez não desse antes E é nóis Tamo junto Bora bater o almoceio Com a família agora Dá mais um descanso Peraí que eu vou tirar essa máscara Estou aqui no carro já Dá um descanso E aí quando esse solzão Maravilhoso baixar A gente vai fazer esses 12 hoje Bem na maciota E aí Finalizamos O fim de semana de treino Esse fim de semana de treino Duplo Que não é normal De eu treinar Sábado e domingo Dois dias assim Um pouquinho mais longos Consecutivos Mas O desafio pede Do mais a mais A gente tem que cumprir No final de contas Eu Na verdade Esse desafio foi meio Inusitado Eu Talvez nem esteja Com o tanto de rodagem Que eu Necessito Ou que eu deveria Mas vamos que vamos Fazer pela brincadeira Pela diversão E a ideia Como eu já disse antes Não é fazer ritmo Não é fazer tempo Igual na máquina Vamos pra curtir E vamos pela aventura E vamos pela história Que vai ficar Pros filhos e netos Nós Valeu Salve fellas Domingão Finzinho do dia Anoitecendo Estamos aqui Terminando o treino duplo Do fim de semana Como vocês bem sabem Estamos aqui na canaleta Rodando bem tranquilo A ideia É nem se preocupar Com o ritmo É fazer o volume 12k Vamos aí Vou dizer pra vocês Que tá difícil Pesado as pernas Os 22 de ontem Estão fazendo efeito E Muita pirambeira Então as pernas Demoram a recuperar Mas vamos aí Tá bom o clima Agora tá mais fresco Porque Durante o dia Tava Bem quente hoje Mas vamos aí Como eu disse pra vocês Treino sempre na canaleta Hoje tem pouco movimento A gente tem que ficar esperto Com os ônibus Tudo Que vai um pouco aí No contra Do que eu costumo fazer Que é correr Sem fones Mas hoje eu tô Pra dar uma distraída Na cabeça Tô escutando um podcast aqui Do corredores sem filtro Bem legal Dá pra dar uma Esparecida na cabeça Esquecer as dores Mas tô com ele baixo A dica é essa Se for correr de fone Deixa o volume baixinho Principalmente na rua Se não for um lugar fechado Tipo um parque E Vamos nessa Tô correndo aqui Hoje de novo Com esse tênis Um raio de oito Tá bem sujo Vou mostrar pra vocês Se liga aí Galera Vou mostrar pra vocês aqui O treino de ontem Lá na estrada da serrinha Se liga como é que tava Quente E seco Ó o tênizinho aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês Vai vendo Poeirão Tava tenso Tava olhando aqui Quero ver se dá pra ver Ó É no garminho aqui Cara Poeira Pra todos os lados No óculos também tava Mas eu lavei É Só que lá sim Se chover Talvez Pegue um barro Mas é legal Vale a pena Fica a dica aí Viu só Poeirão De ontem Tava bem seco Lugar E aí o bichinho tá Marrom Mas tá bom Tô rodando bastante com ele Porque é o tênis que eu vou usar No No i70k Beleza? Então vamos nessa 11 km E 200 Então tô finalizando o treino aqui Finalizando O treino duplo Do fim de semana Espero que vocês tenham gostado aí das imagens É Das dicas De lugares pra treinar E só passando aqui Pra dizer pra vocês Tenham foco Arrume uma meta Mesmo que ela seja Apenas pra você Como é o meu caso Crie alguns desafios E a partir disso E a partir disso Você vai ter Uma direção A seguir Com seus treinos Com mais ânimo Com mais vontade E juntos A gente vai superar essa loucura aí Da pandemia E vamos que vamos Torcendo sempre pelo melhor Pensamento positivo E é isso aí Se não for assim Vai ser Ficar complicado Nossa cabeça acende Beleza? Então é isso aí Tamo junto Não se esquece aí De se inscrever no canal Deixar aquele joinha Compartilha aí Com seus amigos Pra ajudar a gente aí A seguir Produzindo esses conteúdos E vamos que vamos Fique aí com as imagens Falou, valeu!